Luiz ali, ó Meu time de futebol chegou Olha o ônibus lá, filma o time chegando Nossa, é mesmo, olha lá Fazer a montagem Uai, é mesmo, quem será que é esse? Você vai, ele tá voltando Ah, fazendo manobra, né É o time chegando Fazer a montagem, colocar no começo Gui, tá começando Derruba, pisa 3x2, eu não vi nenhum gol do lado de lá Só do lado de cá Isso, isso mesmo, tá valendo agora, hein Era só treino Ô, Rony, aqui, hein Nossa, ele ia amar Mas o problema é Isso que eu ia falar Ia ser só treinador também Corre pra lateral, lateral Gui, lateral Gui Boa, valeu Gol mesmo que é bom, nada Papai não fez um gol pra neném Pra franguinha dele Pra franguinha branca dele Pra franguinha branca Pai de cabeça Não, ele é o treinador, o técnico Só tá, só tá Ele é o treinador Ele é o treinador É, aqui só tem categoria Uh, gente, cadê? Vou pegar uns lances ali então Por isso que ele tá com duas Aqui, ó, focha o rato Por isso que ele tá com duas Olha, uma só Olha, na frente, olha lá Olha o outro com a mão Nossa, tô aguentando tanto esses mesquitinhos Nossa, ruim Oi Ô, Charles Ele tá com duas, boa É, tá com duas Tá ficando nóis aqui, mamãe Tá ficando nóis Tá enchendo o saco Tá ficando nóis, mamãe Clube, clube Vai ir pra onde? Olha o Marco soprando Que legal O que é isso, Arthur? Tô Tô Tô, tô aonde? Tá virando português? Tô Não, tá ruim demais Tchau